Os órgãos de comunicação social TV Zimbo e TPA fizeram nesta tarde a entrega de vários donativos para continuar a apoiar a campanha de solidariedade ao povo cubano. As relações entre Angola e Cuba são de facto relações de irmandade e fruto destas relações de irmandade nós decidimos juntar-nos à causa e prestar também a nossa solidariedade. Trouxemos o pedido de alimentos, sobretudo alimentos não perecíveis e vestuário. Foi o que nós trouxemos, desde óleo alimentar, fuba, açúcar, até roupas, para poder auxiliar as pessoas que são vítimas deste ciclone que devastou várias cidades do país. A TPA decidiu associar-se a esta campanha, tal como tantas outras que já temos participado, porque nós temos uma história com Cuba. Cuba faz parte da história de Angola, de Angola independente, e nós não podíamos ficar indiferentes à dor e toda a devastação que o furacão Ian causou ao povo cubano. Trouxemos bens alimentares, porque todos sabemos, e porque Angola já viveu uma guerra, sabemos que quando há essas situações de devastação, o primordial é a alimentação. Há que assegurar a alimentação, então trouxemos alguns bens alimentares, por forma a colmatar, então, esta triste situação que o povo cubano está vivendo. O coordenador da campanha, Mimoso Monteiro, faz um balanço positivo deste processo, que termina no dia 28 do referido mês. Angola e Cuba partilham laços políticos, diplomáticos, económicos, comerciais e culturais, que são preservados pelas duas nações há várias décadas.